Música Leia a favor para o estrangeiro Loke Kiosk, sai desafio para Timorão, nebe Loke Negócio Kik. Relaciona ao cidadão estrangeiro, nebe Loke Negócio Timor-Leste, balun Loke Kiosk, Presidente da Associação Comércio Comunidade Cinesa Timorão considera que o desafio para o empresário Timorão se tornou para o negociante Kik Sira, nebe Loke Kiosk, durante. Nosso desafio é que o empresário-organização é um tempo enorme, mas a oportunidade é que o empresário-organização é de se tornou. A gente não tem o regulamento que precisa ter o trabalho de dia, mas é muito barato para proteger a nossa empresa nacional. A gente precisa ter o regulamento para proteger a nossa empresa nacional, para proteger a nossa empresa nacional, para o serviço. A gente precisa ter o regulamento para proteger a nossa empresa nacional, para proteger a nossa empresa nacional. A gente precisa ter o mercado livre. A gente precisa ter o regulamento, mas é muito barato para proteger a nossa empresa. O empresário Timorão, Rui Castro, afirma que precisa estabelecer o gabinete jurídico IDA e a Câmara Comercio e Industria. não é melhorar a lei de Sirene Bela favorece o investimento. Não é melhorar a lei de Sirene Bela, não é melhorar a lei de Sirene Bela. Não é melhorar a lei de Sirene Bela, não é melhorar a lei de Sirene Bela, A economia tem que ser regras. A economia tem que ser regras, mas não é uma coisa que tuve a varanda, no mínimo para a sala. Tama o quarto, tuve a porra. A economia tem que ser regras, mas não é uma coisa que tuve a varanda, no mínimo para a sala.